Bom dia, cara. Bom dia. O adversário, esta vez é um adversário que tem vindo para o momento a melhorar as suas exibições, que eu estava nas costas já há bastante tempo, e que, na altura, tem resultados concentrados, se calhar, com as exibições. Os maiores resultados estão a passar um, três jogos apenas, e a sequência de jogos vai ser submetido, e que o senhor não tenta fazer alterações significativamente nesta. Bom dia. Em relação ao adversário, neste caso a Farense, sou-nos a falar de coisas factuais, também vem de três derrotas, mas são momentos que ele está para trás, e, independentemente de tudo, é um equilíbrio tremendo. É um equilíbrio tremendo. Se nós olharmos não só para os últimos resultados, acima de tudo as exibições, uma equipa que, já disse isto em algumas equipas, mas é o que é, é a pura das realidades, se calhar merecia ter mais pontos que aqueles que têm, mas isto também vai ao encontro da competitividade e do equilíbrio das boas equipas, boas equipas técnicas, boas estruturas que temos no nosso campeonato. Só valoriza, e muito, tudo o que temos feito até aqui, e é um momento, é um momento, é um momento, é um momento que nós queremos, é um momento que nós tanto ansiamos, como foi no Bessa, de entrar em campo. No Bessa, foi por outras razões, mas já se viu, uma equipa conseguiu ter bola e a ser, a ter volume ofensivo, acima de tudo isso, faltou-nos, a gente sabe o que é que nos faltou, mas é mesmo isto, passou muito rápido, já estou aqui outra vez, amanhã já temos jogo, e é isso que nós queremos, é rapidamente voltar às vitórias, mas sem desespero, sem desespero, com muita humildade, com muito trabalho, sermos iguais a nós próprios, e olharmos de frente para os problemas que vão acontecendo, que é um desgaste tremendo. Isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e nós nessa maratona, que é o objetivo principal, que já foi alcançado, mas nós aqui, aqui nesta sala e dentro do campo, reformulamos os objetivos com coragem e com ambição, e não muda uma vírgula daquilo que nós vamos atrás daquilo que nós pretendemos. Portanto, está a haver aquela maratona que está quase a chegar ao estádio, e nós ainda não estamos no estádio, portanto, quando se entra dentro do estádio é para a consagração, e nós ainda estamos longe dessa consagração, portanto, ainda estamos nos quilómetros finais, mas são esses quilómetros finais que requerem muita capacidade, muito espírito de sacrifício, e, mais uma vez, acima de tudo, o foco é mesmo esse, a sermos iguais a nós próprios, e não entrarmos num desespero e estar a olhar para trás do que uma, duas, ou três, é para trás. Este jogo de amanhã é como se não houvesse outro, não há mais nada para nós do que mais importante do que o jogo de amanhã, e é com esse espírito que nós todos, todos, vamos encarar o grande desafio que temos pela frente. O tema é que não gosto da individualidade da equipe, mas a verdade é que, nestes últimos três jogos, passos, tem como, exemplo, as suas habilidades, como o Fai, o Budacinho, o Rimar com o Aixinho, são uma característica que traz sempre também uma das razões para a equipe de passos, não é? É possível voltar para o futebol gestor, quantos motivos são voltados para o futebol da equipe? Assim, eu sou a que dou a cara constantemente e tenho que reforçar aqui uma coisa, o Pátio não deixou de apresentar nada, é verdade que a densidade de jogos, que é uma pergunta anterior, que, não, mas vou já, é normal, é normal, uma necessidade aqui, uma necessidade popular, é normal com castigos, com aquilo que também que agora foi dito que vai um bocado ao encontro, com naturalidade as coisas vão sendo alteradas, mas eu também tenho que dizer aqui, e já que fez essa pergunta, nós temos que ver as coisas do mau jogo, isto nos últimos três, do mau jogo em Famalicão, um Benfica que a história ficou praticamente sentenciada com a expulsão aos vinte e tal minutos, que até lá, muito bem que a equipa estava, e aqui neste jogo é ingrato, é ingrato tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu, porque a equipa teve bola, a equipa criou volume ofensivo, a equipa criou várias oportunidades de gol, é verdade que o resultado normalmente olha só para o resultado, mas nós temos que olhar para tudo, temos que olhar para o processo, para aquilo que conseguimos fazer dentro de campo, e temos noção, há coisas, há claro que há isso há sempre, há na vitória e há na derrota, e por isso é que eu disse e fiz aqui essa ressalva de nós somos os mesmos, agora há fases menos boas das equipas, há fases em que às vezes as equipas vão lá uma duas vezes e fazem gol, e nós vamos a 4, 5 e 6 e não fazemos, já passamos pelo contrário, mas aqui não temos que ter a capacidade e humildade de perceber que fomos nós que criamos este sonho, fomos nós que reformulamos este objetivo, então também somos nós que dentro de campo vamos conseguir esse mesmo objetivo, sabendo que há dificuldades, há momentos menos bons, há momentos da época difíceis, mas são difíceis atrás do quê? É isso que às vezes estamos atrás de um quinto lugar, não estamos atrás, neste momento estamos em quinto, mas não chegam os pontos que temos, não chegam, então queremos mais, não dá mais em termos classificativos, está muito longe o quarto, mas a nossa essência é essa, é de querer mais, mais, mais e mais, e temos que saber viver com isso, aqui muitos jogadores, mesmo equipa técnica, todos nós, só nos olhar há dois meses atrás, estávamos a lutar pela sobrevivência do clube na primeira liga, se é que posso utilizar este tipo de palavras, mas é o que é, uma região, uns adeptos, uma cidade, e neste momento esse objetivo já está conseguido, e o nosso objetivo é outro, agora temos que nós também saber lidar com isso, não gosto da palavra de pressão, não gosto da palavra de termos colocado a fasquia muito alta, de de repente terem olhado, agora já não se olha para a manutenção, obrigatoriamente tem que ficar em quinto, fomos nós que assumimos, sem problema nenhum, sem rodeios, e também somos nós que temos que saber lidar com isso, a vida é mesmo isso, é fácil quando se ganha quatro, cinco, seis vezes, aparece muita gente, é fácil, é nestes momentos bons, que eu já passei por situações na última jornada, o jogo de, não gosto dessa palavra, de vida ou de humor, não é nada disso, mas jogo decisivo, jogo decisivo, e aqui, estamos a lutar por coisas de sonhos para todos nós, então vamos embora, saber lidar com isso, e a equipa está preparada, e quer muito, e não foi abaixo do último jogo, mesmo sofrendo ali um segundo gol, como foi, em cima do intervalo, coisa que aconteceu, e tentou, nem sempre da melhor maneira, mas tentou, e aqui, contra uma equipa também muito forte, como são todas, vamos, vamos, vamos com tudo, vamos com tudo, e ter noção dessa, dessa expectativa que nós é que a criamos, e que nós temos de saber viver com ela, e viver com ela com um sorriso na cara, e de um orgulho tremendo que tem sido feito até agora, que, ainda não entramos no estádio para a consagração, estamos muito longe disso, portanto, tem que ser de pé na chave, como sempre foi. No futebol tem essas características que as pessoas nunca se lembram, se calhar por já temos o grupo de jogo, no futebol, o vento a responder, costuma não, tem um grupo de verduras, né, a partir do grupo de verdura da equipa, por quem, praticamente, desculpe, sente que agora, nos últimos jogos, um ou outro jogador, porque a época já vai longa, e os jogos têm esse suscípulo dos outros, que poderá, não sei se há pouco fugiu, mas que voltou, esqueceu, não foi estratégico, mas poderá realmente, notamente, ficar jogadores que, se calhar, vão descansar pouco, tem que ser bem gerido esse esforço físico. Sim, é normal, é normal, é um acumular de muito jogo, de muito desgaste, de muito cansaço, é verdade, isso é normal, não fuja a questão nenhuma, é verdade, concordo 100% com isso, portanto, todas as equipas passam por esse tipo de situações e estamos cá nós para estar atentos a isso tudo, até porque vem aí, como já tinha dito anteriormente, uma densidade tremenda de jogos, e, com intensidade sempre, sempre a mim. O que número de horas foi anunciado em uma ligação de uma sociedade europeia que vai, a cada ano, e financiar todas as medidas dos países nacionales? Em termos de progredos, o que é que isso poderá alterar, do ponto de vista dos vistos de Portugal e do Brasil? Eu não posso responder a isso porque não li uma, um parágrafo sobre isso, porque não me diz rigorosamente nada, sinceramente, ouvi um ruídezido, mas não, é que, portanto, não posso comentar algo que não li, que nem zero, isso para mim, sinceramente, não sei mesmo, nem merece, tipo, o nosso foco é, que há super ligas, claro, super ligas europeias, o nosso foco é este grupo fantástico que queremos muito, é mesmo uma sensação de, sabe que isto, sabe que isto agora há um bocado de, aquilo que disse ainda há pouco, e eu já respondi a essa pergunta, certo, aqui está arrumado isso, nós vamos lhe dar, sabe que fica esta sensação de nós olharmos um pouco para trás, e recente, e nós temos que, jogadores profissionais, equipas, temos a tendência àquele velho ditado que a última imagem é que fica, há esse velho ditado, e eu pergunto assim às vezes, para bem, então, se nós estivéssemos com 15 pontos, 16, e conseguimos agora, de repente, fazer 24, 25, 28, é uma imagem tremenda, mas tínhamos visão, acho que eu, com 28 pontos, acho que tínhamos visão. Eu percebo o que se diz nessa história da última imagem é que fica, mas eu não esqueço do que é que este grupo trabalha, e não é desta época, por isso é que eu disse ainda há pouco, se calhar não me expliquei bem, eu estou aqui e faço questão de falar deste grupo de trabalho com orgulho, com orgulho, com satisfação, e saber que às vezes as notícias e o nosso povo, a nossa essência é olhar para o recente, é olhar para a crítica mais fácil. É normal isto, é normal, e às vezes àquele ditado sai uma notícia que se enganaram no jornal, e dizem que o Manoel José da Silva Ferreira de Antonieto foi acusado de isto ou daquilo, e pá, mas enganaram-se no nome, e depois vem a notícia a desmentir no dia seguinte. Mas já vai toda a gente ficar a pensar na primeira notícia que saiu. Nós somos disto, somos de notícias, boom, de click, de abrir a notícia, mas eu não, eu não sou disto. Apesar de compreender e respeitar, porque é a nossa essência. Eu prefiro olhar, eu não estou com isto aqui já com uma nostalgia, nem com desculpas, nem com nada. Eu olho com muito orgulho para este grupo de trabalho, e não é desta época, é desde a época passada. Uma equipa que esteve em último, que passou por muita coisa. Uma indireção que nunca faltou por nada connosco. Uns adeptos que, enquanto puderam, estiveram sempre connosco e estão sempre connosco. Isso é porque eu me agarro. E se formos a ter aquela tendência, às vezes, de olharmos para um mau momento, é pá, estamos a um ano. Mas eu respeito. Por isso é que, da mesma forma que não andamos ao sabor do vento quando estávamos em último, não andamos ao sabor do vento quando fizemos uma retoma incrível, não andamos ao sabor do vento quando começamos mal o campeonato este ano, e, mesmo assim, conseguimos, num curto espaço de tempo, entrar no supeado no leite, e, de repente, pim, 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 e ninguém ficou de bicos dos pés. Por isso é que agora, também, eu não admito, nem deixo que alguém meta a cabeça abaixo da areia. As críticas de fora, há que sair, ninguém controla isso. Agora, eu, como líder de um grupo de trabalho, com orgulho tremendo destes rapazes, estamos cansados, há desgaste, há uma época longa, tremendo. É verdade. Ah, mas não há cansaço à manhã. Não há nada. Eu não sei se vamos ganhar, se vamos desempatar ou se vamos perder, não sei disso. E se soubesse, dizia-vos já, o que é maravilha. Ah, mas uma coisa tenho a certeza. Vamos com tudo. Com tudo. E o França vem com tudo. Uma equipa boa, agressiva, com trabalho experiente. Vem com tudo. E nós com tudo vamos. Portanto, era essa a mensagem que eu queria, demorei agora um bocado, mas queria deixar aqui bem claro o grande orgulho que eu sinto neste grupo de trabalho que eu já disse. A ganhar? E agora é que é preciso dizê-lo a perder. É o melhor grupo de trabalho que eu já treinei. Atenção. E não é por ganhar ou por perder. Já disse isto. Foi dos melhores, foi dos melhores, foi dos melhores desde janeiro até aqui. São incríveis. Incríveis. Trabalho, 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 trabalho. Portanto, vamos embora. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Portanto, essas coisas todas possíveis que eu tenho de falar. São muito afortunados. O trabalho tem de alcançar-nos. O cheiro de lucro que tem, que reconhece. E para conseguir tudo. E, por exemplo, o que eu tenho de ser muito público. Em assumir o movimento de defesa da proposta de renovação. Já em canal de olhar dessa proposta com outros. Como a equipa de futebol vai estar na Europa. Ou também. Há uma conexão com aquele público. Independentemente dessa visibilidade. Dessa conexão. Que temos que ir atrás dela com tudo. Ainda faltam muitos pontos. Há uma coisa que eu também posso dizer aqui publicamente. O coração. O coração por este clube quer ficar. Porque sinto-me bem. Tudo o resto não sabemos. Porque o foco está nos jogos que faltam. A 100%. Agora uma coisa é certa. Todos nós nos sentimos muito bem nesta casa. Todos nós. Todos nós. Nos sentimos muito bem nesta casa. Por isso é que os jogadores quando saem. Os trabalhadores quando saem. Continuam a falar do clube. Com saudade. Com carinho. Por tudo. Por tudo. É um clube diferenciado. Já lhe disse várias vezes. E não tenho problemas nenhum. Pelo contrário. Em dizer isto com orgulho das pessoas que aqui trabalham. E desde a Bomparia. Há o marketing. Há a comunicação. Há a alimentação. Já disse isto várias vezes. É. É verdade. É um clube especial. A região. A cidade. Os Adebes. É uma pena não estarem a viver isto. Nós estamos a viver este ano. Deviam estar aí connosco. 4 mil. 5 mil. Deviam estar connosco. Mas pronto. Mas nós sabemos que eles estão connosco. E nós queremos. E vamos fazer tudo. 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 Para nós. Pelo clube. Pela direção. E para deixar esta recordação desta época incrível aos nossos Adebes. Porque queremos muito. Queremos muito. E vamos nos agarrar ao 5º lugar com tudo. Acreditem nisso. Com tudo. Vamos pessoal para voar.